O Alfredo chega falando, gente, de um homem de 27 anos que foi flagrado pela polícia militar queimando, ateando fogo. Já, já, a gente já fala sobre isso, então, né, Alfredo? Sobre esse homem de 27 anos que foi flagrado pela polícia militar colocando fogo em terreno baldio. É isso mesmo, Alfredo Neto? Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. Isso, Ana. A história é um pouco mais extensa. Começou com aquela suspeita de atear fogo no terreno baldio por conta do mato seco aonde os moradores viram esse cidadão entrando nesse terreno baldio e logo em seguida um fogo e fumaça. Já preocupados com esses incêndios que estão tendo florestais e também nesses terrenos baldios por conta da fumaça que acaba trazendo mal-estar, problemas de saúde e sujeira as pessoas em volta desse terreno baldio ligaram pra polícia. Chegando no local, a rádio patrulha localizou o homem de 27 anos escondidos dentro desse terreno baldio entre o matagal aonde o fogo, Ana, não era pra queimar o mato na verdade, era pra queimar as borrachas que recobrem aqueles cabos elétricos o mesmo estava ali fazendo uma fogueira artesanal para poder fazer ali o derretimento desse revestimento desses cobres para poder retirar esse material ferroso e revender posteriormente em ferros velhos. Para os policiais, o homem confessou ser dependente químico, ser usuário de drogas que teria adquirido esses fios furtando construções, obras e posteriormente castado esse terreno para derreter esse material de borracha para retirar ali a proteção e assim ficar só com o cobre puro e poder vender no ferro velho e conseguir dinheiro para comprar a droga numa boca de fumo. O homem recebeu voz de prisão, foi levado para a DEPAC o caso aconteceu lá no Carioca ele foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aonde foi autuado por furto na forma atentada já que não teve uma vítima ali que pudesse se manifestar e o mesmo não deu os endereços exatos das quais obras ele teria furtado. Agora a polícia vai investigar para ver se encontra uma obra ou uma casa a qual tenha sido vítima desse criminoso para que o mesmo seja sim imputado por furto qualificado mas de todo jeito ele foi autuado, foi identificado e a polícia segue investigando o caso infelizmente uma suspeita de um crime que é praticado constantemente que é o fogo em terrenos baldios por conta da limpeza do matagal aonde muitos acabam tomando essa atitude errada acabou por auxiliar a polícia a colocar atrás das grades um autor de furto e assim tentar também dar um pouco de sossego para as vítimas que acabam tendo dor de cabeça com os furtos e assim também tentar auxiliar esse homem de 27 anos já que nas ruas ele tem acesso livre ao crack geralmente no sistema prisional, Ana, o cidadão tem um pouco mais de dificuldade de ter acesso a entorpecentes então acabam aí passando alguns dias de tratamento forçado já que o tratamento por livre e espontânea vontade é complicado além de não ter um serviço público para esse tipo de tratamento aqui em Transagoas ainda esse pessoal quando está no mundo das drogas acabam não tendo a opção de ir já que a droga fala mais alto e ele continua consumindo entorpecentes e utilizando furto a residências e a bens de trabalhadores para poder sustentar o vício, Ana